Eu vejo um giro, um giro de poder. O futuro, ele precisa surgir a partir de um movimento de giro. Falo enquanto uma mulher transexual no Brasil de 2020. Diretamente do país que mais mata pessoas como eu e o que mais consome pornografias protagonizadas por nós. Parto do meu lugar de artista do corpo e digo que não é possível tirá-lo fora. O desafio é enxergar a beleza de uma corporalidade que se autocria, a potência de uma corpa que decide transmutar a carne pela força do desejo. Andar no ritmo do anti-horário, enganar os algoritmos e as estatísticas. Ter o mantra não morrer em looping na cabeça e a certeza da beleza no corpo. Que todas as travestis, mulheres trans, não binárias, bichas, transtornadas, todas as malditas, as femininas, que todas nós gozemos a liberdade da escolha e tenhamos maturidade para lidar com a violência da escolha. Que nossos corpos encontrem a abundância, o amor incondicional, o prazer de habitar e corromper esta merda toda, este Brasil que nos assassina, esta Curitiba fascista. Falo como uma mulher que quer ser amada num país que me odeia. Uma mulher que acredita em outros possíveis, ainda assim em outras masculinidades. Falo como alguém que não desistiu e se os meus privilégios me impulsionaram até aqui, eu quero o giro de poder nesta guerra que vocês inventaram. Se as que vieram antes de mim me impulsionaram até aqui, eu quero estar aqui e agora junto com as minhas, vivas, ferozes, destrutivas, belas e letais. Que nenhum homem medíocre esteja ao lado de uma mulher poderosa. Que nenhum homem de terra não tenha o poder de decisão sobre o nosso corpo ilegível. Que as nossas vidas sejam legitimadas e narradas apenas por nós. Que nenhuma migalha nos seja alimento. Que tenhamos acesso a todos os espaços de poder para que possamos destruir todos os espaços de poder. Todas as catequeses, as toxicidades, e riscaremos com nossos saltos, agulha, mapas de desobediência e sobrevivência. Todos os corpos que habitam a vulnerabilidade possuem superpoderes psicossociais de sobrevivência. A capacidade de criação de afeto no meio dos destroços, a possibilidade de se refazer mesmo em ruínas, mesmo diante do abismo que está entre um corpo normativo e um corpo dissidente. Eu não escolhi o abismo, ele sempre esteve aqui. Mas eu quero o pagamento de uma dívida irreparável. Eu não escolhi o abismo, ele sempre esteve aqui.